Olá meninas, hoje eu tô muito feliz e eu vim, acabei de chegar de um evento muito legal de Dia das Mulheres, aonde? Na Amy, mas antes de mostrar todas as notícias, mãe, solta o vinhete aí! Bom, agora que vocês já escutaram o vinhete, vamos lá! Eu acabei de chegar de um evento da Amy, muito legal de Dia das Mulheres, eu tava lá maquiando as meninas, dando dicas de beleza, tirando foto com elas, conversando, fazendo amizades novas, e foi muito legal! Então, olha aqui, e no final eu achava que a gente ia embora e tchau, né? Mas não, olha que legal esse mimo da Amy que eu ganhei, olha isso! Ai, tá muito pesado, gente, parece que tá super leve, mas tá muito pesado! Olha que eu peguei, mas assim, achando que ia tá muito leve, ai, tipo, ai! E eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei, então, vamos lá! E eu tava lá, representando a marca Zalick! E ele tava lá, representando a marca Zalick! Olha que legal! E aí, no final, eu ganhei um monte de coisas, produtos Zalick e etc. Bom, meninas, Zalick é uma marca de coisinhas de cabelo, lacinho, elastiquinho, vendia pinça, prisilinha, bico de pato, ah, coisinha pra unha também, tudo muito bonito, meninas! Vamos lá comigo! Eu vou mostrar um pouquinho bem rapidinho pra vocês! Eu ganhei essa bolsa da Zalick, ela é muito bonita, essa sacola, né? E aí, esse daqui é pra eu e pra minha mãe! É um kitzinho de xampu, condicionador e máscara! Tá, a máscara! Também ganhei um adesivinho de unha da Torcida do Brasil, quando eu for pra algum jogo, que eu adoro jogos de futebol! Eu ganhei também uma máscara reconstrutora, nutritiva pro cabelo! Ganhei três tiaras lindas! Olha que bonita! Estrelinha, florzinha e listradinha da Zalick, hein, meninas? Ó, esse daqui é da Zalick! Então, meu Deus! Eu também ganhei uma bolsa L'Oreal Paris! Que linda! Vou abrir! Uma necessaire L'Oreal Paris, que linda! Vou abrir! Olha! Que perfeito! Olha que legal! Eu vou guardar minhas maquiagens aqui dentro! Sabe, pra quando for pra sair pra uma festinha, alguma coisa assim! Que bonita! Que bonita! Essa não é da Zalick, tá, meninas! Nossa senhora! Até sapato eu ganhei! Olha que legal! Eu ganhei um chinelinho da Ipanema! Olha que legal! Olha que legal! Tem, sabe? As bolinhas pra unha! 3D! Que legal! E, ó, meninas, essa é da Zalick, hein? Olha essas pulseiras elásticas de cabelo da Zalick! Tudo da Zalick é perfeito, meninas! Eu adoro! Eu adoro! Nossa! Uma maleta cheia de coisa! Quanta coisa! Que legal! Vou abrir! A maleta rosa, tá? Nossa! Com coisas da Felicidade, hein? Que legal! Olha! Um esmalte Anitta Verão! Outro esmalte Anitta Verão! De 10ml, tá? Os dois! Um Anitta Mini! De 8ml! Que bonito, cara! Olha aqui! Um... Esse daqui é um fixador, tá? É assim, você abre, tá? Aí você passa assim, você pega o branquinho, passa assim no olho e depois você passa sombra em cima. Esse daqui é um delineador de olhos. Ele é preto. Nossa! Que legal! Uma máscara para cílios! Dois em um! Aqui tem um ultra... Alongadora! Olha que legal, meninas! Eu tô adorando! Tudo isso que eu ganhei... Nossa! É muita coisa! Vocês concordam comigo? Olha! Um rímel, meninas! Que legal! Esse é um ultra... Alongadora! Nossa! Que legal! E esse também... É um extra volume! Nossa! Que legal! Eu nunca vi isso! Muito legal! Esse é bem legal! Esse é bem legal para ir para festa, essas coisas quando você precisar, né? Aqui também tem... Ai! Um... Glitter! Que legal! Sabe? De passar no olho, no rosto também! Glitter normal! Essa cor meio vermelha! Olha que bonito! Espero que vocês tenham gostado! Eu adorei! Olha! Outro... Outro... Glitter roxo! O que que é isso? Ai! Um espelho! Que bonito! Meninas! Muito legal! Nossa! Tô muito agradecida! Muito grata! Dois batons! Ai! Que bonito! Olhem a cor! Tem aqui dois blushes! Um roxo e um vermelhinho! Tem aqui dois blushes! Um roxo e um vermelhinho! Olha! Essa é a parte de cima! Olha! Que legal! Sabe toalhinha quando você vai na manicure? Assim! Você coloca, né? A pessoa coloca a mão e você faz! Ou a sua mesmo! Que bonitinha! Gente! Eu tô adorando em tudo! Ai! Sabe aquele azul que eu mostrei? Esse daqui é o coxo! Com a máscara, shampoo e condicionador! Máscara para auxílio do crescimento de cabelos opacos! Muito legal, meninas! Não acredito! Ai! Eu adoro esse lenço umedecido! Olha aqui! Lenços umedecidos refrescantes! Ele tipo assim, ele refresca, sabe? É muito bom! Ai! Ele ajuda... Ele é... Ele é como se fosse um delineador! Ele ajuda a tirar a maquiagem! Ele é tipo um demaquilante! Ele ajuda a tirar, assim, a maquiagem! Ele deixa refrescante a sua cara! É uma delícia! Seu russo! Esse é um carimbo para decoração de unhas! Tudo! 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 Mesmo! Eu acho que tipo... Daqui a pouco eu já vou estar toda desalique e felicitar e... Tudo! Muito obrigada mesmo! Não precisava! Eu faço tudo isso e não precisa de tanta coisa assim! Bom, mas muito obrigada mesmo! É... Eu queria muito te agradecer! Tia Karina e... Tia Karina e Tia Emilia! É... Eu queria muito agradecer vocês! Porque... Eu não precisava de tudo isso! Mas muito obrigada mesmo! E eu queria muito agradecer vocês pela oportunidade, né? Porque eu adorei muito trabalhar com vocês! Um beijo, meninas! Tchau! Ah, ah! Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal! Curtir meus blogs, curtir tudo meu! E... Agora sim! Um beijão! E aí! Gostou do vídeo? Se inscreva no canal! Até todos os vídeos! Todos os vídeos! Assista todos os vídeos! Assista todos os dias! Todos os vídeos! Os vídeos! Deixa o like! Se inscrevam no canal! Assista todos os vídeos! Seus vídeos! Estão sorrindo! Ah, meu amigino! Ah, meu amigino! Não gosta nada! Deixa o like! É uma beleza! Ah, meu amigino! Fizira é legal! Deixa o like! Já deixou? Não tô vendo! Vai! Deixa o like! Tchau, tchau!